E aí galera, quem tá falando é o Diogo Quero agradecer aí O canal da Luísa, Luísa Ziang Que ajudou muito com Com a doação da cadeira Agradecer também a loja Vida Nova A Monique, tá bom? Agradecendo aí a todos Valeu a galerinha do canal aí, ó A Luísa, pela força Só tenho que agradecer, tá aí, ó Cadeira novinha Doada aí pela loja Vida Nova A todos aí da Vida Nova, obrigado